Faram? Quem faram? Toda mulher que foi de pilhação vai responder comigo assim UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Na cunhera do da Na pulga de ontem É agora DJ, vamos começar com qual? Que que vem pra mim DJ? Coca Coca! Lida! Coca! Lida! Coca! Lida! Coca! Lida! Coca! Coiva, as vezes! Próximo de mim, tu mano, sena. Que amorça é isso. Eu consigo estar feliz! Lida! Coca! Lida! Eu não beijas, não é brindadeira! Eu já estava sempre ficando na vida! Dado, como queim? Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Jatando! Jatando! Goka! Natal! Goka! Natal! Minha vida é fantástica! Pega ações com tudo de energia! Tocou com Deus! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Jatando! Ya, ya! Minha vida é fantástica! Minha picheira fica! Eu sou tipo de homem que não pedi número de telefone e portando o meu páscoico Eu já me canto toda a track no meu microfone, e sei que foi Quando morrer, me encerra no estario encontrando as leituras Não aguento e manda perdão Vídeo, eu compro um milhão, assim mata a lume, mas tem a viajo Más tempo restrito da maga tonal Eu fui em controlação Digo que não sei o que te parece Muita de mergulha em minhombros A ver, eu vou Minha vida é fantástica, bitch é elástica Nada de plástica, super lombástica Eu não demoro, só quero uma rápida Fica sem folha, tu te deixa asmática A tua vista, negue, eu tô no espinho Já que distância, três desse Covid Muita maluca, não pode achar só pôperos Nada show, pipo, já cheiro Coca! Vinha! Coca! Vinha! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?